Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje eu vou jogar Tank Staff aqui no Tickinga né Faz tempo que eu não jogo esse modo Sério, faz muito tempo mesmo Mas faz muito tempo, mano, mesmo Tá, eu só tô com uma pessoa aqui no mapa porque eu tô na 4.1.0 É, ainda tem bastante mapas na 4.1.0 Pois é, não parece, mas realmente tem bastante Tá, cadê o cara? Não, sério, cadê o cara? Ah não, agora eu tô sozinho, mano Ah tá, é pra isso que serviam os novos bagulhos Nossa senhora, agora eu tô indo Ok então né, eu vou pegar tudo Tá, é... ninguém... aqui né Tá, então vamos pro outro lado Será que eu não tenho um fight e ainda tem alguém? Tá, tem um fight, eu imagino que vai ter né Eu acho É, tem Eu vou entrar no time do Saka Porque eu acho que ele realmente é hacker Nossa Ah gente, agora que eu vi Os itens de colocar bloco no Chicken Gun Bloco de Chicken É uma cópia do Larry Hack Nossa, só agora que eu fui percebendo isso Oh senhor Huggy, bug, bug Isso, vai atrás dele, bug, bug Mano, você não tá me vendo não, cara Nossa, que mecânica da hora, mano Agora os monstros do mesmo time não... Né Né Mas irmão Cê acha mesmo que esse robôzinho de nada Vai conseguir destruir a gente? Uhum E aí, Shaloueps A gente secreta pro Ok Tá, eu tenho um fight e ainda tô em pé, né Tá, bora tomar mais uma partida Vai se entrar mais gente É, eu tenho um fight e nunca caiu no Chicken Gun É sempre foi o modo mais famoso Não sei por que, mano Então o Sir Red me deu uma coceira na garganta E pra acessar a garganta eu faço Peraí, essa daqui não é a Shalohose Nossa, só agora que eu percebi que essa é a Shalohose, não Oxi Mano, esse carro não era assim Sério Sério, esse carro não era assim Corri mais rápido do jogo, né Tá, todo mundo ficou Ah, mesmo, não tem jetpack E a hora, o que nós faz? Não Caia comigo Não 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 Tá, agora eu ia matar todo mundo logo Ah não, tô me atirando Eita, 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 eita Ebo, os caras tão burradinhos Tá, peraí Ah É Não, 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 não Não, 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 não Não Gente, agora que eu reparei em uma coisa Ninguém nunca mais usou a técnica de subir Lá pro céu do mapa e ficar atirando Disciper, né? Porque a gente já todo mundo descobriu essa técnica I'm gonna fly Ah, mano, tá me tirando Pega o bloco, mano De quem tá matando ninguém, mano O que tá acontecendo nessa parte? Tá, é melhor a gente ficar aqui É, tem mais gente por aqui Bibop Uhum Uhum Ok Ok Meu Deus, mano. Guerra de lasers. É, Capture Flag tá bem vivinho até. Agora vamos... Capture Flag não. Kill Fight. É, meu jogo crashou. Não!